No vídeo de hoje, vamos almoçar no Sabor da Roça Restaurante, em Guararema. Aquele que prometemos para vocês no vídeo anterior. Mas antes, vamos dar uma passadinha na cidade vizinha Jacareí, para conhecer o mosteiro Aincarim. Fomos pela rodovia Governador Carvalho Pinto, depois Nicola Capuzzi e acessamos a rodovia Henrique Eroles, à esquerda, sentido Jacareí. Voltamos pelo mesmo caminho, para então ir para o restaurante Sabor da Roça. Esse rabichinho no mapa foi quando estávamos decidindo onde passear antes do almoço. Nesse caminho, passamos por baixo da Carvalho Pinto. Acessamos a estrada Arlindo Alves Vieira e logo começou a terra. Do jeito que a gente gosta, entra a natureza e sai o trânsito. E chegamos ao final. E chegamos na entrada para o mosteiro Aincarim. Acesse o trânsito. Ah, calçado. Tá cerca, tá cerca, calçado. E essas pedras aqui, ó. Aqui é a casa dele Onde é? 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 Se inscreva no canal. 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 Voltamos então para a rodovia Henrique Heróles, sentido Guararema. Dela, acessamos a estrada municipal José Benedito dos Santos. E após a estrada municipal Teodoro Garijo, a qual dá acesso ao sabor da roça restaurante. Música E aí 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 E aí